Olá meus amados irmãos, pastor Moabel, novamente vou fazer um vídeo, desta vez quero enfocar um assunto que é muito falado nestes dias, é sobre as profetisas. A Bíblia fala em Ezequiel capítulo 12 versículo 17 que diz E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração e profetiza contra elas. Assim diz o Senhor Jeová, ai das que cose almofadas para todos os sovacos e que fazem travesseiros para a cabeça de toda estátua, para caçarem as almas. Porventura, caçareis as almas do meu povo e guardareis vivas as almas para vós. Vós me profanaste entre o meu povo, por punhados de civada e por pedaços de pão, para matar-te as almas que não haviam de morrer e para guardar-lhes vivas as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis, aí vou eu contra as vossas almofadas, com que vós ali caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossos braços e soltareis as almas que vós caçais como aves. E rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estarão em vossas mãos para serem caçadas. E saberais que eu sou o Senhor, visto que entristeceste o coração do justo com falsidade, não o havendo eu entristecido, e forçaste as mãos do ímpio para que não se desviaste do seu mau caminho e vivesse. Portanto, não vereis mais a vaidade, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Palavra do Senhor, Livro de Ezequiel, capítulo 13, do versículo 17 até o versículo 23. Palavras da Bíblia Sagrada. Para iniciar, eu gostaria de dizer que eu não sou contra nenhuma mulher profetizar. Em absoluto, não sou contra. Porque eu estou na Assembleia de Deus há 63 anos e tenho visto muitas irmãs profetizarem da parte do Senhor. Mas, ultimamente, está havendo um exagero muito grande de pessoas que se intitulam profetas e até recebem dinheiro por profecia. Acontece que este hábito de profetizar, profetizar em coisas que Deus não mandou falar, isso já nos dias de Ezequiel já existiam. E com o passar dos tempos, elas foram aumentando, 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 até que um dia o Senhor disse para eles e dizer que, olha, profetizo contra elas. Que o Senhor ia trazer punição sobre elas. Nos dias de hoje, devido ao Evangelho produzir muito dinheiro, tinha aparecido toda espécie de males dentro da casa do Senhor. Mas hoje vou focalizar o assunto das profetizas. Eu tenho visto muitas irmãs começarem bem e terminarem muito mal, numa situação precária, triste e espiritual, se desviarem dos caminhos do Senhor por profetizarem coisas que Deus não manda dizer. Aliás, eu gostei de dizer para vocês que, quando eu me casei, isso aí há 40 anos atrás, apareceu no sul do Brasil um pregador chamado Dimitri Kiriti. Ele falava russo. E tinha o intérprete dele. Então, como ele era muito conceituado, eu pedi uma reunião com ele. Eu era bem jovem ainda e fui conversar com ele. Então o intérprete dele disse para mim, Olha, o Senhor disse para Dimitri Kiriti que haveria de vir um despertamento tão grande sobre o mundo que Deus ia mandar a esposa para o sul e o marido para o norte. Absolutamente fora de Bíblia. Fora da vontade de Deus. Porque o que Deus une, nem Deus separa, nem o homem. Como é que Deus vai mandar a esposa para o sul e o marido para o norte quando ele poderia pegar dois casais e mandarem eles um para o norte e outro para o sul? Os casais. Mas eles não pensam e saem por aí falando, ensinando, ensinando. Ele também disse que iria pregar, o evangelho ia pregar e quando estivesse em Jerusalém pregando, Jesus voltaria. Olha, pela idade que ele tinha na época, ele já deve ter entrado na eternidade há muito tempo e Jesus ainda não veio. Nós temos que tomar cuidado com isso. Outro detalhe. Recentemente conversando com uma senhora em São Paulo, ela me disse que uma certa psicóloga pastora estava dizendo que o apóstolo Paulo era casado e segundo os ensinos dela, ele não poderia participar de certas entidades se não fosse casado. Eu diria que era o Sinédrio, ela não citou. Eu diria que ela estava se referindo ao Sinédrio. E que o apóstolo Paulo deixou a esposa para pregar o evangelho. Deixou os filhos. Ora, se ele tinha esposa, tinha filhos, ele também tinha netos. E abandonou tudo para pregar o evangelho. Essa mensagem é do diabo. Deus não faz nenhum homem casado abandonar a esposa e os filhos e sair pelo mundo pregando. É por isso que nós temos visto muitos casos de obreiros fracassarem. Eles saem pelo mundo, não levam a esposa e têm problemas sérios. Eu sei disso e vocês também sabem. Como há um caso de um evangelista aqui na América, muito famoso, que ele saiu para pregar e voltou depois de mais de um ano estar fora. Mais de um ano. a ponto de que ele viu que a esposa estava com a criança segurando no braço e disse, quem é esse menino? Ele disse, é seu filho. Porque ele quando saiu deixou o menino neném e um ano depois o menino já estava andando, já era grande. E o pessoal acha isso uma coisa linda. E eu acho isso uma coisa ridícula, um erro gravíssimo. Deus não faz isto. Então, profetizas. Tomem muito cuidado, porque nós temos que dar conta de todas as nossas palavras. Os pregadores, da mesma forma. Os profetas, da mesma forma. Os ensinadores, da mesma forma. Portanto, sejamos leais ao Senhor e a sua amada igreja. Porque mais dia menos dia, estaremos na presença do Todo-Poderoso para prestar conta dos nossos atos. Muito obrigado. Deus te abençoe. Fica aqui o meu pedido. Profetizas. Nos dias de Ezequiel, o Senhor mandou profetizar contra elas porque elas estavam fora de ordem. E hoje estão muito piores. Pregadores, cuidado com a vossa mensagem. Ensinadores, cuidado com o vosso ensino. Profetas, homens que têm o dom de profetizar. Tomem cuidado com a mensagem que vocês estão entregando para a igreja do Senhor. O Senhor seja louvado. Muito obrigado a todos vocês.